E aí, mano, de boa é o seguinte, rapaziada, tamo aqui, mano, nada mais nada menos que no anime World Story Difference, meus amigos, isso mesmo, cara Porque, rapaziada, esse joguinho daqui atualizou, tá ligado, mano? Na verdade, já faz um tempo que o jogo atualizou, né, faz alguns dias aí, entretanto, como vocês estavam ligados, né, eu tava postando aí alguns vídeos de World Story Difference E, bom, nesse meio tempo eu andei farmando por aqui, obviamente, e já consegui alguns novos personagens, já farmei até os itens de evoluções de alguns personagens, tá ligado? Então, hoje, meus amigos, estamos aqui pra ver um dos novos personagens que vieram aqui nessa atualização, que é nada mais nada menos que o Shark Mermaid, que é basicamente o Arlong, tá ligado, mano? E, bom, rapaziada, o que que veio aqui nessa atualização, mano? Vamos recapular aqui tudo bem rapidão pra vocês É o seguinte, veio o evento de Natal, ou seja, a gente tem esse banezinho daqui bem parecido com o evento de Halloween, que a gente tava tendo aí há um tempo atrás, tá ligado? Então, a gente tem aqui esse evento de Halloween e temos aqui, basicamente, um evento de Halloween, o Doma, o Grey e esses três personagens aqui, o R, tá ligado? Desses três aqui eu só conheço o Itugaya e temos aqui esse personagens amarelo também, né, no caso seria, acho que, S e R, né, cara? Que, no caso, é basicamente aqui o Arlong. De resto, é só skin, que ninguém liga, ninguém tá nem aí, mas é isso daí, tá ligado, cara? Então, no caso de aqui, seis personagens, basicamente, nessa atualização, além de que, rapaziada, o passe mudou, ou seja, a gente tem novas unidades aqui no passe E quem não pegou as unidades antigas, não pega mais, tá ligado? Na verdade, até que pega, mano, porque lançaram agora essa outra parada Que é Stalking Exchange, que pelo que eu vi, rapaziada, a gente troca aqui meio que o Miracle Shard por uma paradinha dessa E a gente consegue uma unidade de passe, tá ligado, cara? Inclusive, assim, como a gente até pegar a unidade de abs anterior, rapaziada Só que, pra gente poder pegar, a gente precisa chegar, pelo que eu entendi, no abs 75, tá ligado, cara? No caso da Nier 75, inclusive o abs também mudou E agora temos aqui um novo personagensinho pra poder pegar no abs, tá ligado, cara? Então, tipo assim, na 50 a gente pega o personagem e na 75 a gente pega aquela paradinha Que a gente troca ali por uma unidade de abs anterior, basicamente, tá ligado, cara? Então, foi mais ou menos isso daí, rapaziada Acho que de resto, não veio muita coisa nova Obviamente, como eu disse, né, veio o evento de Natal Então, tipo, veio aqui, obviamente, um novo Legend Que, no caso, seria esse Christmas Mansion E, bom, ele funciona da mesma forma que o evento de Halloween, tá ligado? Até os itens aqui são literalmente iguais, tá ligado? Só muda que ao invés da gente ganhar ali algumas coisas de Halloween A gente ganha meio que coisas de Natal, tá ligado? Então, é basicamente isso, rapaziada Mas, enfim, antes de a gente deixar o personagemzinho e tudo mais, mano Já deixem o like, se inscrevam no canal do Viva da Comoral E agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Já vamos chegar aqui, rapaziada Indo no Laboratory Porque eu já tô aqui com todos os itens pra gente poder dar Evolve Nesse nosso querido Arlong E sim, mano, ao contrário da atualização de Halloween Os personagens daqui vieram aqui com suas versões evoluídas, tá ligado? Ou seja, temos aqui o Arlong evoluído E, bom, pra gente evoluir, a gente precisa desses itens aqui Então, eu só vou vir, tacar ali E, beleza, pelo que eu vi, aparentemente Mano, ele é literalmente, eu acho que o único personagem dessa atualização Que não tem Freeze É literalmente isso Porque todos os outros têm Freeze, tá ligado? Freeze 1 e uma novidade que é o Freeze 2, basicamente, tá ligado, cara? Só que ele, mano, ele tem Bleeding, tá ligado? Vai entender Eu não sei nem porque ele inventa essa atualização, sinceramente, mano O que que ele tem a ver com neve, tá ligado? Com água, beleza Agora com neve faz o menor sentido, né, mano? Mas, beleza, enfim Vamos levar ele aqui já, inclusive Deixa eu vir aqui rapidão Vamos testar primeiramente a sua primeira forma E depois a gente testa aí a sua segunda forma, né, cara? Tô aqui com o buffzinho do Shanks E também do Allform Pra gente poder utilizar Então, é isso aí, né, mano? Vamos entrar aqui agora No Event Stage Na áreazinha de trainer Pra gente poder testar aqui O nosso querido Arlongzinho, rapaziada Bom, rapaziada Estamos aqui na áreazinha de trainer já, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o Arlong em mãos Inclusive, pra gente poder colocar ele na partida A gente gasta aqui 700 E, bom, mano Tacando ele aqui, rapaziada A gente pode ver Que uma danagemzinha dele tá bem, bem bonita Tá muito, mano Uma danagemzinha dele tá foda Vou falar pra vocês, tá ligado? Eu curti pro caramba Ele fica, inclusive Com a sua espadinha aqui na mão Tá aqui o cabelinho dele, mano Achei da hora, achei da hora, achei da hora Inclusive, deixa eu ver Quantos que dá pra gente colocar dele aqui Eu souber, mas ele vai colocar, sei lá, 6 Realmente dá pra gente, literalmente, spamar aqui 6 Arlongs, tá ligado? Inclusive, ele já começa Aqui, rapaziada Com o seu querido Bleeding, tá ligado, cara? Inclusive, ele tá com o DMZ aqui Até que interessante Tá com 40 aqui de range E atacando a cada 4 segundos, né? Ok, vamos dar uma olhadinha aqui, então Em seus ataques, mano Vamos tacar aqui um carinha com 30k de vida Que talvez ele não vai nem tancar Mas beleza, né, mano? Inclusive, ele começa aqui Como o Circle, tá ligado? Bem que ele poderia começar a Fallway Inclusive, eu acho que ele vai ter um ataque Fallway, rapaziada Aqui é um ataque que ele vai ficar, tipo, girando Essa espadinha, tá ligado? Muito provavelmente Ai, na verdade Ué, ele já tá girando a espada Eu achei que ele teria um Fallway desse bagulhete aqui Mas aparentemente não, né? Então, ok Aparentemente, mano Pelo que eu tô vendo o seu primeiro ataque Ele literalmente vai girando aqui A sua espadinha E é isso, tá ligado? Depois que ele termina de girar Ele dá uma batidinha aqui No chão, mano Da hora Enfim, o primeiro upgrade vai aumentar a DMZ O segundo upgrade é a mesma coisa sempre DMZ de novo E nesse terceiro upgrade Ele já vai mudar aqui o ataque Vai ganhar o Shark Slash Vai manter como Ser Que vai aumentar a DMZ e o Range E um pouquinho de SPA, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte Vamos matar esse carinha daqui logo, mano E vamos invocar outro aqui Pra gente poder dar uma olhada Nesse seu novo ataque, tá ligado? Na verdade, eu vou até ver aqui Uma última vez Pelo menos esse ataquezinho aqui, mano Ó Ué, beleza, mano Ok Deixa eu vir aqui tacar o outro, mano Ok, perfeito Dando uma olhadinha aqui É, literalmente o que eu falei, mano Ele vai, tipo, girando Com a lâmina dele, tá ligado? E depois ele dá essa batidinha aí no chão, mano Interessante, interessante Enfim, vamos tacar este upgrade E ok Aparentemente o Ser que manteve a mesma coisa Manteve tudo igual Só mudou aqui realmente o resto das outras coisas, tá ligado? Inclusive, rapaziada Vou falar pra vocês, mano Que ataque que é esse? Como eu entendi, cara Vários cortes? Foi isso, mano? Um ataquezinho normal Ok Ah, esse cara vai morrer, mano Beleza Vamos invocar outro aqui Esse cara tá fraco, mano Papo reto Ou o bliquinho desse cara tá muito bom Ou esse cara tá fraco mesmo, velho Esse cara tá fraquíssimo Mas beleza, né? Pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada Aparentemente Ele vai É Ele literalmente vai até o local E dá várias espadadas aqui, né, mano? Interessante, hein, cara? Falar pra vocês que eu curti mais a primeira animação, né, mano? Beleza, né, cara? É, daorinha até Daorinha Deixa eu ver de novo, mano Ele vai até o local E dá várias espadadazinhas aqui, né? É, achei da hora Achei da hora Enfim Vamos vir aqui, então Taca ali mais upgrade de damage range Mais upgrade de damage range E é o que chegou aqui em seu máximo Ou seja, ele só tem dois ataques, mano O que ele começa E o que a gente consegue aqui Através do upgrade, basicamente Tá ligado, cara? E bom Ele dá aqui 16 mil de dano A cada 5 segundos Com 70 de range, rapaziada Vamos dar uma olhadinha aqui Agora nele com o buff da Idol Dando uma olhadinha aqui Ele tá ali com 36 mil de dano É um personagem bem pra iniciante mesmo Porque, tipo, tá muito fraco Mas beleza Eu quero ver ele aqui agora Com o buff do Merlin Ele vai aqui pra 98 de range Então ele sai aqui De 70, eu acho, né? De 70 de range Pra 98 E bom Ele com o buff aqui Do all for run Eu suponho que ele vai ir pra 50, 60 mil de dano, né? 51.4 mil aqui De damage, rapaziada A gente poderia até vender all for run aqui também Pra poder tacar ele com o buff do Shanks, né? Já que ele é pirata E vamos dar uma olhadinha aqui, ó 53k de dano Não tem nem pra falar Personagem extremamente fraco A única coisa que salva ele é o bleed, tá ligado? Mas eu espero que a sua versão evoluída Esteja um pouco melhor do que isso, tá ligado? Eu realmente espero que ela esteja um pouco melhor do que isso Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, rapaziada De novo Uma última vez no seu ataque, mano Porque a gente não para pra prestar atenção bem Nesse novo ataque, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó É, na verdade Meu Deus do céu No bagulho de 5x aqui o maluco detonou tudo, tá ligado? Vamos colocar aqui normal e... É, é só isso, né? Ele literalmente voltou ao local da várias espadadas, né? Mas enfim Vamos deixar aqui agora, rapaziada A sua versão evoluída, mano Bom, rapaziada Eu já tenho uma equinagem de train de novo, tá ligado? E dessa vez estamos aqui com o Arlong evoluído em mãos Inclusive pra gente poder colocar ele na partida A gente gasta aqui 1.300 E pelo que eu tô vendo Eu acho que dá pra gente colocar 4, né? Não, dá pra colocar 5, né, mano? Beleza Então A sua versão normal dá pra colocar 6 E a sua versão evoluída dá pra colocar 5, tá ligado? Inclusive Ele já começa aqui, rapaziada Novamente Com o seu bleeding E eu suponho que não vai mudar nada Dessa versão pra outra versão, mano Eu realmente acho que só vai mudar aqui O damage, né? Mas vamos confirmar isso daqui, né, mano? Vamos colocar aqui os caras com 8 de velocidade E 30 casinhas aqui de HP E vamos dar uma olhada nisso aí, né? Ele tá com o damagezinho ok Ele tá com o range ok E tá com o SP ali ok, né? Aumentou um pouquinho, inclusive, tá ligado? Cara, tipo o damage e o range Obviamente, né, mano? Então Beleza Dando uma olhadinha aqui A minha maior ataque Literalmente Bleedzinho igual, né? Não tinha tipo o bleedinho em 2 Nem nada desse tipo Então ok Primeiro e segundo upgrade Damage range Terceiro upgrade Ele vai ganhar aqui Basicamente aquele mesmo ataque Que é o Shark Slash Vai manter como Circle Aumentar damage range E SPA E ok Próximo upgrade Damage range Próximo upgrade Damage range Próximo upgrade Damage range E ele chegou em seu máximo Literalmente, rapaziada A evolução dele Não muda absolutamente nada A gente dá 2 upgrades Ele mudou o ataque A gente dá 1, 2 Upgrades 3 upgrades E aí É o que chegou no máximo E isso Acabou Fez Deus, tá ligado? Mano Que que os caras fizeram Com esse personagem Zão, mano? Podia muito bem Ter um fall Podia muito bem Ter um fall E, cara Um fall E, rapaziada Tipo, nessa área Que ele tá aqui, mano O bagulho que eu falei Tipo, ele girando A espada na área toda Só que não tem Simplesmente Apenas não tem Desperdiçaram Um potencial incrível Desse along Daquim, mano Pra poeta, cara Só colocaram ele Nessa atualização Só ainda, rapaziada Porque, sei lá, mano Os caras viram Tava pronto lá E tá caro, tá ligado? Porque realmente, mano Que personalize Eu meia boca Tudo bem que ele é assim Né, mano Mas, tipo assim, cara Não faz nem sentido Devoluir ele, mano Simplesmente O que eu lanço aqui, cara Realmente é um personagem Rapaziada Que lançaram aqui Só pra iniciante usar Tá ligado? Porque ele tá com Damage baixo Bleeding Dá até pra aproveitar Um pouco Só que, tipo Mano Tá com damage baixo Range não tá tão grande Tá ligado, cara? E não tem quase nada De ataque Areas em this circle É complicado, né, mano? Mas beleza Vamos tá com ele aqui agora Com o buffzinho Da idol, rapaziada Pra gente ver Pra quanto de damage Que ele vai Ele sai de 50 e poucos Meu pra 112 mil Aqui de damage E com o buffzinho Do Merlin Ele deva ir aqui 78 de range Pra uns 110 Muito provavelmente, né? 109 aqui de range Range dele com o buff Do Merlin Fica até que aceitável Damage dele ainda Continua baixo Mas se a gente Vem aqui E tacar O Alpha Run Ou Shanks Ele vai aqui Pra nada mais A menos que 156 mil de damage Aparentemente Tá ligado? Interessante até, mano Só que Aquelas coisas, né, cara? É pra iniciante, rapaziada Tem personagens muito melhores No jogo, tá ligado? Inclusive personagens Dessa atualização Que tão muito bons também Que em breve Eu vou trazer pra vocês, tá ligado? Cara, mas enfim Ele com o buffzinho aqui de Shanks Vai pra 162 mil de dano Tá ligado? Então, mano É isso Esse é o aluno, tá ligado? E bom, rapaziada Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa o like no canal E eu vou ficando por aqui Mas até a próxima Valeu, falou Tchau 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 Tchau